...também com o responsável da Camila, da nossa família e da López, meu amigo lá de Nova York. Eu gostaria de mostrar a presença deles aqui, que estão sempre comigo aí, em todas as caminhadas. Com licença, um prazer imenso poder falar aqui no meio do coração da Cássio Greves. E esse irmãozão aqui que eu ganhei com o tempo, né? Estou representando também o mestre Saraiva, um dos primeiros faixa preta do Cássio. No começo da década de 70, foi um prazer de treinar com o mestre. E eu sempre vinha visitar aqui a academia do Cássio, vi esse garotinho treinar lá, né? Vi o jeitão dele treinar e tal, mas a gente não fez a amizade, não fez a amizade depois de muitos anos. Nós se envolvendo com o Cássio é muito grande, eu sou da mesma linhagem do Cássio, da linhagem do Saraga, que foi formado pelo Cássio. E também tive muita orientação com o mestre na honra vai, que era como um irmão do Cássio, né? Júlio com o Patentá. E hoje eu comando a Confederação Gazeleira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? As portas estão muito abertas para vocês todos e nós somos uma amizade, né? Onde tem um lutador de jiu-jitsu, onde tem uma prática de jiu-jitsu, tem um mundo melhor. Então eu quero agradecer e pedir uma salva de pé para os grandes mestres aqui. E muita força para o Cássio, que mandei esse trabalho mundial. Hoje eu estava comentando com o professor Jesus da União de Nova Iorque. O homem que mais viaja no mundo, Cássio Gazeleira. Uma salva de palmas. Um! Um!